Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui um game que eu espero há muitos e muitos anos, cara. Cube, Cube World, Cube World, agora sim. Esse jogo, ele foi criado em 2013 e o desenvolvedor passou por alguns problemas psicológicos e etc. E parou de desenvolver, abandonou o jogo. E a gente ficou jogando ele, tipo, por anos e anos, esperando uma atualização e nada. E agora em 2019, ele ressurgiu do nada, falando, vou voltar a fazer o jogo, tenho novidades, já comecei e já vou lançar. Ele lançou a beta para a gente aqui dia 23 e dia 30 vai ser o lançamento. Mas já está muito bom, galera, eu queria trazer para vocês verem. E para mim ia me divertir, porque era uma parada que eu esperava há muito tempo, cara. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui já criando um novo personagem para a gente. Eu já joguei um pouquinho com outro personagem, como vocês podem ver. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês desde o início. E já começando aqui, nós podemos escolher a raça do nosso personagem. Humano, elfo, anão, orc, goblin, lagarto e vivo morto. E sapo. Isso. Eu vou querer aqui, cara, eu vou pegar uma parada diferente, uma coisa que eu nunca peguei. O sapo, nunca usei o sapo. A gente pode escolher entre mulher e homem. Guerreiro, arqueiro, mago. Acho que isso aqui é espada chin, se não me engano. E só. Só isso. Vamos lá. Eu gosto muito de jogar de hug. Muito mesmo, galera. Acho que eu vou pegar ele. Eu me dou muito bem com essa classe. É, galera, eu vou jogar com ele. Vou jogar com ele aqui para manter minhas origens. Podemos escolher aqui o tipo de rosto do nosso personagem. Olha que bonitinho. Temos só cinco. Vamos lá. Boquinha fechada. Sorrindo. Manchado. Sorrindo e manchado. E a boquinha mostrando a língua. Parece até o Yoshi, né? Eu acho que eu vou ficar com esse, hein? Ó, podemos escolher os tipos de olhos aqui também. Nossa. Eu vou ficar com esse olhinho aqui. No modo senin. Mas dá para escolher? A cor não dá. Bom, vamos lá. Vamos colocar o nome aqui. Cranzão Lindão. Vai ser você. Cranzão Lindão. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos ver como é que está o jogo. Já começamos aqui do lado do mundo. Já começamos numa vila. Cara, perfeito. Mas eu preciso tocar aqui. Não. Vamos ver o que nós podemos fazer. Olha. Eu não tinha visto isso aqui ainda. Abóboras. Caramba, cara. Essa é a primeira vez que eu vejo. Olha o tamanho dessa abóbora. Será que dá para quebrar? Não dá. Alguém está falando comigo? Nossa, lá embaixo. Ele deve ter me dado uma missão e eu nem vi. Um lizard. Está falando do book lendário de mineração. Não quero saber de missão, galera. Da missão. Essas carinhas aqui, se vocês falarem com ele, galera, eles te dão missão, eles fazem comentários sobre a sua classe. Tem um deles que não gosta da nossa classe. Falou que nós somos mais fracos. Então vamos lá, meu. Vamos ficar sem enrolação aqui na cidade. E vamos upar. Upar, no caso, que ainda não dá para fazer, né? Uma coisa que ficou meio vaga é que se você der uma olhada aqui, a gente tem o nosso level, o level 1. Porém, nós não podemos upar ainda de level. O que define a nossa força, por enquanto, é só o nível das nossas armas. Que nem aqui, eu tenho uma arminha nível 1, que é uma estrelinha, né? Vai até 5 estrelas, que é o dourado. E você é forte de acordo com a arma que você usa. Falando, isso eu tenho uma arma aqui, hein? Vou usar ela. Prefiro a espada do que essas espadinhas aqui. Então é isso. A gente só upa de acordo com a força das nossas armas. Tem um homem sentado aqui. Bom, vamos tentar pegar alguma coisa melhor para a gente, galera. E aí, meu querido, como você está? Você? Não, eu não conheço você. Você que me deu oi e está perguntando se eu te conheço. Beleza, vamos lá. Esse cara também está falando do livro legendário, lendário de mineração. Bom, vamos tentar conhecer os monstros. Nossa, esse sapinho é muito bonitinho, galera. Gostei. Vamos ver. Aqui a gente fica stealth com shift. Com R também fica stealth instantâneo. E a nossa mana... Ó, como vocês podem ver, galera. Quando a gente está stealth, a nossa mana, ela vai subindo gradualmente. Essa mana, ela serve para você usar com o botão direito do mouse, que seria o ataque mais forte. Quanto mais shield tiver, mais forte vai ser seu ataque. Só que aqui, no caso, eu vou tomar a sua, né? Mas... E ela enche também conforme você vai dando o hit, ó. Você vai dando o hit... Nossa! Quase morri, galera. Conforme você vai dando o hit, ela vai enchendo. Vou tomar uma poção aqui para mim não cair dor igual uma pedra. Olha, tem umas ovelhinhas já todas danificadas aqui. Sai, abelha! Ai, meu Deus! Ufa! A gente vai ter que matar essas ovelhas agora, porque... Elas são fraquinhas. Que isso, galera? Que que é isso, velho? As abelhas escutam falando que ia matar as ovelhas. Nossa, acabou com a minha graça. Vamos ver o que aquilo ali é. Ah, é um arc. Vardan? Que isso? Nossa, olha que legal! Caramba! Inédito, isso aqui eu não tinha visto ainda. Pô, cara, obrigado, mas... Eu só trapo essa minha nota daqui. Vamos ajudar, vamos ajudar. Vamos lá. Não caiu nada de bom. Nossa, tem um monte! Me ajuda, amigo! Olha, vou me aproveitar desse cara, viu? Vou chamar a atenção dos monstros aqui. E vou levar até ele. Na verdade, ele não ajuda a gente, né? Ele só quer matar os bichos. E eu que tô fazendo ele... Obrigando ele a atacar. Os monstrinhos. Olha que legal. Nossa, mas já que ele morreu. Opa, o que que é? Olha lá, galera. Caiu um croissant e um anel. Vamos ver o que ele faz? Raste, eu não sei o que significa. Raste, aumento crítico e a regeneração. Vamos usar. Aqui, como vocês podem ver, eu já peguei um item com duas estrelas, tá vendo? Ele é um pouco melhor. Não é muito bom, não, mas já é alguma coisa, né? Bom, vamos continuar a nossa jornada aqui. Em busca do tesouro perdido. Vamos ver o que nós temos por perto. Aqui, galera. Você apertando o M, você pode ver o mapa, ó. Esse é o bioma que a gente tá. Tá vendo que tá contornado aqui, ó? Esse é o bioma que nós estamos. Tudo que a gente fizer dentro desse bioma... De mato? De grama? Não sei. Vai ficar salvo só aqui. Se por acaso a gente passar pro bioma de gelo... Tudo que a gente fez aqui não vale mais nada. Tudo que a gente fez nesse bioma verde não vale de nada no bioma de gelo. A gente tem que fazer tudo de novo do zero no bioma de gelo pra poder ficar forte e crescer e etc. Por exemplo, você pode estar com uma armadura nível 5, de 5 estrelas, que é o dourado. Que seria o máximo. Quando você pega essa armadura e passa pro bioma de gelo, ela fica tudo cinza, as estrelinhas, como se não valesse de nada ali, entendeu? Como, ó, esse tipo de armadura que você tá é só pro local onde você treinou, entendeu? Aqui é outra história, você tem que treinar de novo e ficar forte de novo. Eu não vou nem mexer com esses bichos aqui, ó. Olha que nua, né? Só o tamanho. Um sapinho como eu. Um giriinho como eu. Pra brigar com um bichão desse. Não vira, né? Vamos lá. Uh, olha aquilo ali, galera. Que legal. Eu tinha visto isso aqui só no trailer, só. Eles falam que é o... A terra que voa, a terra que plana, algo assim. E aí, que bichinho bonitinho vai ser, né? Olha que bonitinho agora. Vamos lá, vamos pra cima. Ih! Nossa, agora que eu vi que eu tô com muita pouca vida, cara. Não tem problema não, tem problema não que a gente toma uma poçãozinha aqui, ó. Meu, como será que a gente sobe aqui, cara? Eu sei que tem um planador, mas eu não tenho planador ainda. Eu sou iniciante, cara. Que legal. Será que... Será que... Uma estátua de um passarinho. Nossa, se desse pra gente subir ali, seria legal, hein, galera. Olha, eles são dourados, ó. Se eles me dão um hit, eles me matam. Corre, corre, corre. Sorte que eles são de longa distância. Eles estão... Nossa, eles me deram um hit e tiraram 100 de vida, já. Corre, corre, corre. Olha como tá bonito esse jogo, galera. Sente, sente essa beleza, ó. Entrando na sua alma, olha isso. Olha. Meu amigo, esse jogo tá demais, cara. Isso que logo, logo a gente vai conseguir pegar uma montaria. Que a gente pegou um pet food aqui, ó. Vamos ver? Croissant. Eu não sei pra quem que é esse croissant. Mas... A gente vai... Vai testando nos bichos. Até descobrir. Nossa, mas só tem bicho ignorante aqui, cara. Como é que eu vou upar desse jeito? Olha isso, meu. Opa, galera. Estou vendo alguma coisa. Parece um cemitério. Eu acho que é um cemitério. Meu, só que os bichos são muito... Ó, esses bichos são fracos, esses cachorros. Olha ali, aqueles ali são muito fraquinhos também. O que eu vou fazer? Eu vou comer uma maçã. E vou tentar atacar eles. Será que vai dar certo, galera? Vamos lá. Ai, meu Deus, galera. Como é que é? Vai, um, dois, três e... Nossa, fracassei. Fracassei miseravelmente. Meu Deus. Vamos matar essas ovelhas aqui, então, por enquanto, né, meu? Já que a gente não consegue matar ninguém. Até essas ovelhas aqui dão dano, né, gente? Dão bastante dano. O jeito é a gente achar algum... 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 Guerreiro pelo mapa. E fazer aquele esquema que eu fiz. Levo os bichos até ele. E eles vão fazer a questão de... Fazem a questão de finalizar os bichos pra gente. E a gente só pega os itens bons. Opa, eu peguei um outro doce. Vamos olhar aqui. Bubble Gun. Não sei pra que serve também. Pra qual bicho que é. Então a gente vai subir. Esse aqui é coelho. Coelho deve ser cenoura, provavelmente. Eu sei o que dá pra pegar cenoura. De algum lugar. De alguma coisa. De algum bicho. Nossa, eu tô quase morrendo pro... O coelhinho. Bom, galera. Achei uma caverninha aqui, ó. É bom a gente dar uma... Uma fuçada aqui dentro. Porque aqui a gente pode achar bastante minério. Tipo metal, ferro, diamante, safira, e etc. E isso dá pra gente melhorar a nossa arma. A gente pode... A gente minera o ferro, né. Faz um ferro bonitinho. E coloca na nossa espada. E aí aumenta o poder, aumenta o crítico. E assim vai. Aqui, ó. Aqui é uma boa oportunidade de... De conseguir alguma coisa boa. Tem um monte de guerreiro aqui. Nossa, velho. Olha isso. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos... Vamos com sede ao pote. Vamos chamar a atenção desses bichos aqui, ó. Espero que esses guerreiros aguentem. Depois que eles já te viram, senão... A gente teria que ficar estando. Meu Deus, velho. Não deu nem pro cheiro. Será que eles são muito fortes? Eu vou tentar chamar a atenção daquele monstro. Olha, eles me deram uma missão. Esse cara aqui me deu, ó. Pra pegar o... O livro épico da... De mineração, é isso? Isso. O livro épico de mineração. A gente vai lá dar uma olhada, já. Vou dar uma olhada aqui. Vou tentar chamar a atenção dele. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vai! Meu Deus, galera. Não tá nem mexendo a vida do bicho. Ele me matou! Nossa, mas esses guerreiros são fortes, cara. Olha isso. Nossa, que... Mano, não é aquele jeito que a gente morreu, galera. Vamos voltar pra lá, vamos voltar pra lá. Olha a música. Vamos tentar voltar pra lá, cara. Se ele deve dropar alguma coisa muito boa. A gente não pode perder. E os guerreiros estavam aguentando. Por mais que o bichão não tava perdendo vida, os guerreiros estavam aguentando bem. Meu Deus, olha isso, gente. Não tô entendendo nada que tá acontecendo. Olha essa árvore gigante, cara. Não, não vou morrer, não. Agora não. Mano, elas são amigas. Elas tão lutando contra o quê? Contra os slimes? Nossa, vou ficar stealth aqui, porque senão vou chamar a atenção de todos os bichos do mundo. Olha isso, gente. Até deu uma caída de FPS aqui. Eu só não tô entendendo. Ah, nossa, agora entendi, agora entendi. Tenta ajudar aqui, ó. Eles não tiram dano e nem tomam dano. Nossa. Chequete. Dá pra mim não, galera. Dá pra mim não. Tanta magia rolando. Vai, mata, mata, mata. Matei, matei um. Nossa. Agora não, porra, falta mais um. Vai, 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 vai. Nossa. Meu. Aqui é uma missão, ó. A gente, em terminar essa missão, a gente pega o livro. Mas beleza, galera. Mano, essa missão, eu vou deixar o próximo episódio, porque tá no nível muito alto do meu carinha. E eu não tenho força ainda. Eu vou ver se eu chamo algum amigo pra começar. Pra fazer comigo. Porque fica muito mais fácil com alguém jogando junto. E aí eu trago pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu vou trazer mais do CubiWorld, porque é um jogo que eu gosto muito. Eu tava muito ansioso por ele. E espero que vocês gostem também. E se vocês assistiram até aqui, já deixa o likezinho também pra me ajudar, tá? E é isso. Até o próximo episódio. Um beijão do Kran. E é nóis. E falou. Tchau. 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 Tchau.